O que você gosta muito Vai até as alturas Ele vai te botar Ele vai te botar Pumbala pumba Pumbala pumba É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Pumbala pumba Ele vai te botar 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 Vou de quatro rebolando, jogando a bunda na tua piroca Bota, 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 bota Tem que você gosta muito do balaprota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Mas não é sorte, 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 mas não é sorte É ele mesmo que tá no toque? É, é o de aranha